O tratamento precoce com plasma sanguíneo de pacientes que já se recuperaram da COVID está sendo apontado como eficaz para evitar casos graves da doença em idosos. Quando uma pessoa é infectada, o sistema imunológico cria antivírus que ficam concentrados no plasma. São destas pessoas contaminadas que os cientistas extraíram o plasma, que é a parte líquida do sangue, e aplicaram em voluntários. Eles receberam na veia uma nova espécie de vacina, carregada com antivírus contra a COVID. E quem recebeu plasma de ex-pacientes apresentou a metade das reações dos voluntários que foram inoculados com placebo. A teoria do plasma carregado de efeitos benéficos ao organismo é estudada há vários anos para várias doenças, mas neste momento pode engrossar o arsenal contra o vírus, que está provocando sérios problemas em todos os países. O estudo feito por cientistas argentinos foi publicado hoje pelo New England Journal of Medicine, um dos mais importantes do mundo. O que é o 4º? O 6º? O 4º? O 6º?